Se fosse pra falar de um grande amor Falaria de Jesus, o meu Senhor Que aos poucos foi até o fim por mim Lá na cruz, suportando tanta dor Já cansado de andar pela cidade Carregando a sua pesada cruz Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador da grande condenação Cordeiro santo, imaculado Sem mancha E sem pecado Aleluia E hoje, de meu dia até seis da noite Você tem a oportunidade de glorificar E engrandecer esse Deus Todo-Poderoso E agradecer por mais um dia Um dia na presença dele Bom dia, bom dia Jesus, obrigada por mais um dia Aleluia Queridos, nós vamos trazer uma mensagem hoje Com o título Nas lutas Veja na palavra de Deus As vitórias do Senhor Vamos trazer essa mensagem agora Aleluia Pra sua vida Pra Deus falar ao seu coração Medite na palavra de Deus Nas maravilhas de Deus Nas maravilhas de Deus para a sua vida É na palavra de Deus que nós encontramos forças Aleluia A palavra de Deus nos traz manancial De água do Espírito Santo Para nortear nossas vidas Aleluia Os grandes homens que fizeram a história da Bíblia Eles ficaram maravilhados com a palavra de Deus A palavra de Deus diz que nas minhas palavras Nas suas palavras Há poder Deus honra aquilo que sai da nossa boca Amados, isso é uma verdade Quando Deus levou o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos Em Ezequiel 37 Deus perguntou o que é que você está vendo Ele estava vendo um vale de ossos secos Sequíssimos diz a palavra E naquele vale de ossos secos Não existia nenhuma esperança Talvez eu esteja falando hoje Tenho quase certeza Para pessoas que não tem nenhuma esperança Pessoas que estão vivendo situações Que estão fora do controle Mas a palavra do Senhor nos garante vitória Quando nós profetizamos vitória Glória a Deus Quero trazer o poder da palavra de Deus para a sua vida Veja Hebreus capítulo 4 versículo 12 Pois a palavra de Deus é viva e eficaz É mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de vida de alma e espírito Juntas e medula e julga os pensamentos E as intenções do coração Veja o poder da palavra de Deus Aleluia Ela faz tudo isso que está escrito Ela transforma A palavra de Deus Ela é algo que traz para mim e para você Esperança, meu irmão Esperança, minha irmã Porque ela nos fala Dos ensinamentos do Senhor Para as nossas vidas E nos fala do poder de Deus Para nos livrar de todo perigo Para nos exaltar em momentos De humilhação Veja só o que está escrito aqui Em Provérbios 18 versículo 20 e 21 Do fruto da boca enche o estômago do homem O produto dos lábios e o satisfaz A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto A palavra de Deus está dizendo Que nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos O profeta Ezequiel no vale de ossos secos Quando Deus disse Profetiza, filho do homem Qual foi a atitude dele? Ossos secos Ouvi a voz do Senhor Ele estava dizendo Escute o que Deus está falando Aleluia Havia ossos secos, sequíssimos Representando a nação de Israel Meu Deus, quantas pessoas não estão nesse vale Que vê que não tem saída Que olha para todos os lados E vê só ossos secos Que vê a sua família destruída Aleluia Mas nós temos que entender Que a palavra de Deus nos dá esperança Coloca esperança em nosso coração A tristeza de Ezequiel A tristeza de Ezequiel Que era filho de sacerdote Filho do sacerdote Buzi Era ver a nação de Israel destruída pela idolatria E sofrendo no cativeiro por castigo de Deus E naquele instante Deus estava dizendo a ele Eu posso reverter essa situação Aleluia Eu posso realizar o milagre De trazer esse povo de volta Aos meus caminhos E dar a eles vitória O que o profeta não acreditava Não havia esperança Mas Deus já estava dizendo a ele Poderão Reviver esses ossos Deus levou o profeta E mandou ele passear No vale de ossos secos Porque Deus manda você Passear de frente às dificuldades Para você ver O poder do seu Deus Para solucionar os problemas Hoje o Senhor está falando para você Nesta oração da manhã Nesta mensagem Falando para você Que tem que passear no meio da luta Ah, Deus grande Tem que ver as dificuldades Que estão existindo Exatamente para você tomar posse Do que Deus tem para a sua vida Para que você saiba que Deus é Deus Que Deus tem o poder para reverter a situação Quantas mães Não estão olhando para os seus filhos Quantas esposas para os seus esposos Quantos empresários Comerciantes Estão olhando para a sua empresa E não vê nenhuma saída Porque as dívidas se acumularam Os impostos para pagar Os funcionários As contas são maiores do que o que entra Às vezes Dez vezes maiores Quando você ganha dez Já está devendo noventa Meu Deus Mas a palavra do Senhor diz Que Deus É o Deus da multiplicação Deus É o Deus que faz milagres e maravilhas Precisa-se tomar posse Da palavra A palavra de Deus diz Que a especialidade de Deus É trazer à existência o que não existe Oh glória Oh glória Como é grande e poderoso Nosso Deus Para trazer à existência o que não existe O que é que não existe Esperança Mas hoje Deus está gerando essa esperança No seu coração Meu amado irmão Minha querida irmã Deus está gerando esperança No seu coração Para que você entenda Que ele é Deus Que ele faz Ele multiplica Naquela hora O profeta olhou assim Para aqueles ossos E ouviu a pergunta de Deus Dizendo Poderão Reviver esses ossos E a resposta dele foi Dizendo Senhor Tu sabes Ele estava dizendo Tu sabes Que se for a tua vontade Poderão sim E Deus olha para o profeta E estava dizendo Eu te dou autoridade Para você profetizar Vida No meio desse vale De ossos secos E o profeta Se enche do Espírito Santo E diz Ossos secos Ouvi a voz do Senhor Aleluia Isso simboliza Nos nossos dias atuais Para a gente dizer Para as diversas situações Da vida Que nos atormentam Dizer Crise financeira Vício das drogas Adutério Prostituição Tentações do maligno No meio da minha família Ouvi a voz do Senhor Eis que a palavra de Deus Diz que ele faz Renascer Das cinzas Aquele que ele quer levantar Aleluia Eu profetizo Na autoridade Do nome de Jesus Cristo Que a minha família E eu serviremos ao Senhor E eu serviremos ao Senhor Nosso Deus Glórias ao nome de Jesus Quando você profetiza Você está acreditando No poder do seu Deus A vida tem muitas lutas Muitas batalhas E essas lutas Simboliza Este vale de ossos secos Porque muitas situações Você já está se dando Por vencido Você já não aguenta mais 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 Eu não consigo mais Eu não consigo mais Não estou tendo forças Nem para orar mais Mas a palavra do Senhor Nesta manhã Está falando ao seu coração Profetiza no meio Desse vale Porque a palavra Que sair da tua boca Deus vai honrar A palavra que sair Da tua boca Deus vai tornar realidade Aleluia Porque Ele é Deus poderoso Não deixe a tristeza Tomar de conta de você Não deixe o desespero Tomar de conta de você Deixe o Espírito Santo Tomar de conta de você Deixa Deus fazer O mover dele Na sua vida Aleluia Oh glória Deixa o Senhor Derramar sobre a sua vida As muitas águas espirituais Te enchendo de coragem Deixando a você Uma mensagem de poder Para a sua vida Nesta manhã Eita glória É uma vitamina do céu Para você tomar posse Dessa palavra E caminhar A ordem de Deus É para marchar Marchar no poder Marchar na alegria Marchar na certeza De que Deus Tem a saída Para esta dificuldade Deus tem Meu irmão A saída Para esta dificuldade Vamos orar Vamos orar agora E o Senhor Irá trazer bênçãos Para a sua vida Tome posse Nós temos que tomar posse Da palavra Porque quando tomamos posse Deus honra A oração que sai da nossa boca E transforma em vitória Ore conosco agora Dizendo Santo e Eterno Deus Pai querido Deus Amado O teu poder Deus O teu poder É absoluto Sobre todo o universo Deus A tua palavra Diz que os céus E a terra Proclama tua glória E nós estamos aqui Orando Senhor Pedindo Pai querido Deus Amado A tua direção Pedindo Pai A tua bênção Sobre a vida De cada irmão E cada irmã Que está conosco Senhor Pai Eu peço Em nome De Jesus Cristo E quando eu peço Em nome De Jesus Eu estou Amparado Numa palavra Do Senhor Jesus Que diz Tudo o que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho A tua palavra Senhor Me garante Vitória A tua palavra Me garante Senhor Que eu irei Sobreviver A todas as lutas Senhor É a tua palavra Que é fiel É a tua palavra Que é grande E poderosa Por isso Estamos glorificando E exaltando O teu nome Dizendo Que o Senhor É bom Que o Senhor Vive e reina Que os céus E a terra Obedecem A tua voz Determina Deus Nos céus A vitória Do teu povo Deus Determina Jesus A vitória Do teu povo Do povo Que sabe Deus Que tu és O Deus Da família Tu és O Deus Que tem como Projeto Principal A família Os pais Os filhos Os entes Queridos E nós Queremos pedir Benção Para todos Para a glória Do teu santo nome Queremos pedir Alimento da mesa Saúde Deus A presença Do teu santo espírito Meu pai Para abençoar O relacionamento Dos pais Com os filhos Dos esposos Com suas esposas Senhor Dos netos Dos avós Dos tios Dos primos Que a família Seja fortalecida Pelo poder Da tua palavra Guardada Por teus anjos Pai Porque a base De tudo Senhor É a família Amparada Na tua palavra O Senhor Criou a família Deus Senhor Quero que o Senhor Abençoe Essa família Que está Desajustada Que está Senhor Tendo relacionamentos Complicados Que o Senhor Jogue por terra Todo levante Deus Toda seta Toda lança Pai Todo trabalho De macumba De feitiçaria De magia negra Cai por terra No nome poderoso Do Senhor Jesus Cristo Para a glória Do nome de Jesus Nós repreendemos Todo mal Contra as famílias E pedimos A tua bênção Espiritual A tua bênção Na saúde E nas finanças Que o Senhor Abençoe a família Senhor Abrindo as portas De emprego Dando a família Vitória Na tua presença É isso Deus Que nós pedimos E agradecemos Porque sabemos Que o Senhor É Deus Grande e poderoso E que ama A família Amém Jesus Glória Teu nome Abençoa Paizinho Todas as famílias Que tem nos acompanhado Amados queridos De Deus Daqui a pouco A gente se encontra Vamos nos encontrar No culto no lar Depois da missionária Aparecida Borges Com o seu programa Jesus Eu e elas Eu e a pastora Anja Vamos estar junto com vocês Em mais um culto no lar Depois o pocinho de Jacó E a quarta profética Eu quero pedir Em nome de Jesus Que você compartilhe Via esta mensagem E esta oração Para que outras pessoas Sejam alcançados Alcançadas pelo poder Da palavra de Deus Faça a obra Nos ajude Que Deus irá te Recompensar Por estar ajudando A obra dele É amor É sim Beijo no coração Até daqui a pouco Em nome de Jesus Amém Fica na paz Fica na paz É sim Amém